A CIDADE NO BRASIL Se você não é gamer e trabalha em escritório, que é uma cadeira confortável para a sua postura ou para você trabalhar home office, é muito melhor você comprar itens gamers do que itens para escritório. O Mundo Gamer cria produtos com muita qualidade e com o preço mais baixo possível. Por quê? Porque eles sabem que os jovens não tem tanto dinheiro assim e tem muito tempo sobrando para reclamar na internet se o produto for ruim. Diferente dos empresários. Empresário tem muito dinheiro sobrando geralmente e pouco tempo para reclamar na internet se alguma coisa for ruim. Então geralmente eu percebo que as cadeiras gamers são mais baratas e o custo-benefício melhora. Ou seja, eu pago menos por uma qualidade muito superior do que uma cadeira presidente, do que uma cadeira para escritório. Depois de três anos e meio de uso, muitas sentadas, muitas batidas, eu me mudei, levei a cadeira, arrastei a cadeira aqui do segundo andar lá para baixo, botei no caminhão, coloquei outro apartamento, depois voltei para o mesmo apartamento. Aconteceu muita coisa com essa cadeira. Essa aqui que eu estou usando, ó. E a cadeira está... Dá uma olhada aqui. Gente, essa cadeira está feita nova. Dá uma olhada nos detalhes aqui. Três anos e meio de uso. O couro está praticamente novo. O braço da cadeira novinho, não aconteceu nada com ele. O couro dela perfeito, a roda perfeita. Nunca deu problema nenhum. DX Racer top, cara. Parabéns aí, muito bom. Ela perdeu as rodelinhas ali, que é de decoração, ali um plásticozinho que fica em cima da roda. Quando eu fui me mudar, caiu no chão, não vi caindo. Então isso aqui é fácil de perder, fácil de destacar da cadeira. A cor branca... Eu moro em Brasília. Brasília é muito seco. Então descascou um pouquinho o couro da almofada. E por ser branco, algumas roupas que eu estava, azul ou preto, ficou um pouco da cor na almofada branca aqui também. Isso me decepcionou um pouquinho. Me arrependi de ter comprado a cadeira com o travesseiro fixo. Não compre. No começo é muito bom, porque ele é ótimo e tal. Mas ele enjoa depois de um certo tempo, tá? A melhor coisa é você comprar uma cadeira DX Racer com o travesseiro móvel, que você pode tirar ou colocar o travesseiro na hora que você quiser. Que aí você não enjoa. Enjoou o travesseiro, tira, guarda, senta normal, quer o travesseiro de novo, coloca o travesseiro novamente. A cor na almofada aqui, ó, pegou um pouco. Tá vendo? Ela é branca, mas tá meio azulada, meio preta. Por causa das camisas que eu sentava na cadeira, camisa azul, camisa preta, que deixava um pouco de tinta aqui. Ele pegou um pouco dessa tinta. De vez em quando, eu colocava o meu joelho na cadeira, né? Então ela ficou um pouquinho de marca também. Só que o couro é muito bom, o couro é muito resistente da DX Racer. Então a cadeira, ela tá como nova, na minha opinião, tá? Não sei se você viu meu vídeo antigo, mas eu comprei essa cadeira no modelo antigo dela. Porque ela conseguia deitar 180 graus, tipo uma cama. Depois de 2017 e 2016, os Estados Unidos proibiu que as cadeiras deitassem 180 graus. Então as cadeiras novas que você vai comprar no DX Racer, provavelmente, vai deitar só isso aqui, ó. A minha deita assim, reto. A sua vai deitar assim. Vou te mostrar. Ó. Descer aqui, a cadeira vai pra frente também, ó. Até aqui, o máximo dela. E vai pra trás. Deito nela toda. Isso é muito legal. Vou te falar quantas vezes eu usei isso em três anos e meio? Duas vezes. Eu achava que ia usar e tal, mas não usei nada. Mas sempre que eu lembro de mostrar pra alguém, eu uso e fico deitado um pouco. Ela parou de fazer aquele barulho. No primeiro vídeo também, eu falei que ela fazia um barulho. Quando você girava a cadeira, tac, tac. Ela parou de fazer o barulho. Não faz mais agora. O barulhão que tinha antes, quando a cadeira era nova. A rodinha dela tá perfeita e é muito boa. Dá uma olhada. Ela gira bastante, ó. Tá vendo? Ela... Não é aquela roda meia boca que você faz assim e já para, sabe? Não. Ela vai e desliza mesmo. É bem legal. Então, essa é a cadeira DX Racer. A melhor cadeira gamer. Também boa para o escritório do mundo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de review. Visto como ficou a minha cadeira três anos depois de usada. Eu uso todos os dias essa cadeira. E compra no meu link aqui, tá bom? Compra no link a cadeira para dar uma ajuda. Se você gostou do review, se esse review te ajudou. Se essa análise da cadeira DX Racer te ajudou. Compra no meu link a cadeira para dar uma força aqui no canal. Se inscreva no canal. Se você gostou, já deixa o joinha aí e comenta todos os comentários que você quiser. Eu vou responder rapidinho para você, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Aqui é o Tony Ventura, especialista em tecnologia.